Existe um ditado popular que diz que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Aqui não, em Juazeiro é diferente. Aqui, nossas mulheres andaram ao lado e muitas vezes na frente. Mulheres na frente em tudo. À frente do seu tempo. Frágeis e fortes. Guerreiras sempre. Nossa homenagem a todas as mulheres essenciais. Prefeitura de Juazeiro. Um novo tempo de trabalho.